A única coisa que eu sei é que Daniel Zuckerberg comprou um cachorro de mais de 20 mil reais. Não é verdade. É a única certeza que eu tenho. E você ganha um também, Emílio. Com essa parceria maravilhosa. Eu não quero... Deixa eu falar. Deixa eu falar pra você. Eu não quero cachorro. Eu já tô avisando. Eu não quero... Já falei com o Pepe. É lá. É um gato. Eu falei com o Pepe. Deixa eu te falar. Você vai brigar? Quer brigar? Já brigou. Pega um siamês. Não, vocês me deram já um cachorro. Cachorro zoado. Não, esse cachorro é... Você, eu vou te dar um cachorro. Esse cara aqui é o seguinte. Ele tinha um cachorro. Ele tinha um cachorro com a mina. Largou pra sogra. Isso é verdade. Eu, se eu pego um animal, vou até morrer. Então, por isso que eu tô te dando. Não quero. Não quero. Cara, cuida bem. Não quero. Eu não quero. O que você cuidou do gato. Lembra do gato? Gato mortadela. Aquele tinha sinomose. Ele ficou lá. Eu tive que andar. Eu empurrava. Tinha um gato. Empurrava no carrinho de mortadela. Não, não vem não. Não vem não. Porque depois me aparece o cachorro. O cachorro durou três meses, Emílio. Já combinei com a Pepe. Esse cachorro durou três meses, só. Entra lá no Instagram que vai ter o Emílio. Eu vendi com você a permuta. Não quero, cachorro. Não, eu não quero. Eu vendi a permuta. Eu e Emílio, você vai ter que tirar uma foto. Eu não quero. Esse cachorro é ruim, é uma porcaria. Sai que quer. Não quero. Não quero. Sai que eu falei pros caras? Falei, ó, me dá. O canil é duvidoso. Me dá um cachorro. Canil é duvidoso. Canil é muito da atenção. Atenção avisa. Canil duvidoso. Usa a mão. Não quero. Sabe o que eu falei? Eu não quero. É igual a história da bicicleta. Tô até suando. Eu vendi a permuta. Eu falei, ó, o Emílio adora cachorro. Você me daria um, Emílio? Um pra mim. O cara coloca o cara sem saber. É, o Emílio tá desistindo. Vai ter. Não, falando sério. A Luiz Amel vai visitar o canil lá. Vamos passear no Vila Lobo juntos. A gente tá sem amizade fora do programa. Eu não sou contra. Clube do pet. Eu não sou contra. Eu não sou contra. Eu não sou contra. Quem gosta de cachorro tá. Eu tô morando no apartamento. O apartamento é ruim pra cachorro. Eu não acho legal cachorro em apartamento. A área externa. Eu já tive vários cachorros. Já cuidei de vários cachorros. Gatos. Eu não quero. Não, é porque ele faz isso de sacanagem. Aí entra alguém aqui com cachorrinho. Eu vou ficar com cachorrinho. Isso é maravilhoso essa promoção. Aparece uns três. Doe um pet para o Emílio na Dirce. Vou fazer. Na Dirce. Chega o cachorro na Dirce. Você veio zoado. Zoar não. Você pagou 20 pau com o cachorro. Não, eu vou ver a caixinha com o cachorro.